Quem dera meu canto provaste Que os seus lábios hoje são meus Desejos em mim marcados Me mostram aonde cheguei Com meus pensamentos puros e improváveis Que hoje me dominam Com suavidade seu rosto me invade Quando fecho os olhos me arrepiando Só de pensar me avisa Se não for ficar na minha vida Não me deixe acostumar Com seu carinho, seu chamego Não quero esse apego Se não for sincero pra você Como é pra mim Quem dera meu canto provaste Que os seus pensamentos são meus Desejos em mim marcados Me mostram aonde cheguei Com meus pensamentos puros e improváveis Que hoje me dominam Com suavidade seu rosto me invade Quando fecho os olhos me arrepiando Só de pensar me avisa Se não for ficar na minha vida Não me deixe acostumada Não me deixe acostumar Com seu carinho, seu chamego Não quero esse apego Se não for sincero pra você Como é pra mim Não posso mais ocultar desejos Nem suportar Você com esse desapego Se sabe bem Que hoje não me quer Me entrego em suas mãos Faz o que quiser De mim Mas me avisa Se não for ficar Na minha vida Não me deixe acostumar Com seu carinho, seu chamego Não quero esse apego Se não for sincero pra você Como é pra mim Me avisa Me avisa Me avisa Me avisa Me avisa ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto